Oh, tu também morreste? Me trizes tu que falhe, sou a dar fé. Fumas e ainda por cima foi o quê? Larins? Pelumão? Foi o quê? Síndromo Epictitis Anosaniaparchias. Hum, bem, só para despachar, não tenho um tablet. Ocupame, den creasomas de tablet. Quem é esse, papá? Este foi um... Chamavam-lhe os humoristas. Viveu há muitos, muitos anos. Antes de tu teres nascido. Antes até do papá ter nascido. Não foi um senhor importante para o nosso benfica, papá? Foi muito importante. Olha, reza a lenda que foi ele que levou ao fim dos lagartos. Deixaram de existir depois da grande convulsão de 2078. Mas houve um período em que foram os nossos maiores rivais. Ok, olha, não me importa admitir. Tiveste graça. Agora, não estás à espera que eu acho que isto é uma espécie de futuro real. Danique is Diti, pôta a coma. Patrícia. A sua resposta está... Certa! Já posso respirar fundo.